Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? Que Deus, Papai do Céu, cuide cada um de vocês, tá? Gente, gente, treta, treta feia, Luciana e amante, viu? Amante e Graciele. A Luciana meteu a lenha na Graciele por trás, é isso mesmo, falou mal da Graciele e do Zezé. Ela disse assim, ó, é vir num lugar bom desse aqui, caro do jeito que é, pra ficar em academia, pra ficar comendo folha de alface, pra ficar enchendo o saco. E é, a Luciana falou mal dela e do Zezé, né? Porque vocês sabem que o Zezé anda pelos passos dela, né? A Luciana falou também que essas viagens que faz, tudo vai pra academia, 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 né? Que ela não tá afim disso, não. Quando ela sai pra viajar, ela curte. Ela não vai pra academia, não, né? E a Luciana falou também, né? Falou que esse relacionamento dos dois tá, assim, tá venenoso, tá ruim demais, porque só vive discutindo, né? A Luciana falou isso, gente. Diz que o Zezé, mais amante, só vive discutindo, discutindo. Se ele não vai pra academia, ela fala até a boca rasgar. Ué, vocês não viram que ela tava botando a veinha lá do Espírito Santo, a dona do cabarela, pra fazer bicicleta? Vocês não viram? A veinha lá do Iver, dona do cabarela do Espírito Santo, lá. Ela tava lá na bicicleta, a outra mãe botou ela na bicicleta. Que que adiantava ter botado ela na bicicleta aqui disso, se ela não vai fazer todos os dias? Aí a mãe dela é por causa de saúde só, né? A mãe dela é por causa de saúde, porque aquela lá, bonita, não vai ficar nunca, nunca ficou. Aí, o que que acontece? A Luciana, né, meteu a lenha na Graciele, tava Luciano, tava Flávia, tava o Igor e tava também a Amable, viu? Meteu a lenha, tava aquela turma lá nos brinquedos lá, né, visitando tudo lá. E a Luciana, de repente, começou a rasgar e fazer fofoca e falar, né, falar mal. É, eles ficam só na academia agora, vim pro lugar desse aqui, um lugar bom desse, pagou tão caro pra ficar na academia, comer folha de alface. Comida deles é só folha de alface, folha de alface. O que que adianta? Vai morrer o corpo, vai ficar, vai apodrecer, vai feder carniça, vai se desfazer. Ninguém pode sofrer tanto assim só com a academia, não, né? Vou falar uma coisa pra vocês, o dia que a vela do Espírito Santo morrer, eu acho que ela vai fazer academia nos meus dias também. Tava velando a vela do Espírito Santo, dando cabarela lá, né? E a vela esticada lá no caixão lá, e ela fazendo academia lá, na aula lá de academia lá, né? Isso aí vai acontecer, já, porque essa mulher, ela não tem cabimento a doença dessa, não, hein? Não tem cabimento, não. Mas sabe o que que ela faz isso? Sabe o que ela faz isso? Pra ver se fica bonitinha, né, pro Zezé, bonitinho pro Zezé. De outro lado, queria ser bonitinha, tinha que arrumar por, primeira por dentro, né, na cabeça, ser humilde, né? Ser humilde e parar de falar mal da Zilu, parar de ficar falando coisas que ela nem sabe, parar de ficar querendo comprar, comprar, comprar. Queria que ele ficasse, era pobre, uma vez por todas, porque aí ele ia ver que ela não quer nem ele, ela quer o dinheiro, né? Então, ela mandou a lenha, a amante lá, e do Zezé lá, em Orlando, lá naqueles brinquedos lá, né? E eu acho que ela tá certa. Tá certa porque, é, você ir pra um lugar daquele lá pra ficar na academia, não tem cabimento uma coisa dessa, né? Tanto lugar bom pra conhecer, tanto tirar foto e tudo, vai pra academia, ai, ai, desse jeito tá muito arrogante, né? Ela é assim, ó, ela desfaz de pessoas que é acima do peso, né? Ela tá querendo ser a boneca, ser a perfeitinha, nunca vai ser, nunca vai ser, você nunca vai ser, você nunca vai tirar o título que seu nome corre, né? Destruidora de lar e amante, perfeitinha, nunca vai ser, você pode ter esse corpo de doente, essa cara de doente, esse olho de doente, mas não vai passar disso. Porque todos nós conhecemos você, sabe que você é suja e destruidora de lar, né? Então, é isso daí.